Sal e Luz – Uma parte do Sermão da Montanha Isto é o que Jesus disse para as pessoas no famoso Sermão da Montanha. Vocês são o sal da terra. Uma refeição sem sal não tem sabor. Alguma coisa estará faltando se vocês não estiverem no mundo. Se o sal perder o sabor e não puder temperar, para que ele serve? Você tem que simplesmente jogá-lo fora. Vocês são a luz do mundo. Vocês podem ver uma cidade construída no alto de uma montanha muito longe. Alguém coloca uma lâmpada dentro de um balde? Não, você coloca em um lugar onde ela pode iluminar todo o quarto. Assim é quando sua luz deve brilhar, para que todos vejam. Pelas suas boas ações, eles irão reconhecer o seu pai que está no céu. Se inscreva no canal.